E aí galera, a gente vai gravar aqui a segunda parte do vídeo, mas clica aqui em gostei, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Isso aqui é o Voyage que vai receber o motor refeito. Olha, as outras peças estão tudo aqui, olha. Estou vindo, a coletora. Essa aqui não é errada. Então, olha, aqui a gente está fazendo a medição das folgas, dos mancais, tá? Os mancais do virabrequim. Nós já colocamos aqui os mancais, já deu o torque correto e agora eu vou fazer a medição da folga. Só para exemplificar aqui, ó, o mancal número 1, a gente ficou que a folga ficou aqui, ó, próximo de 0,38 milímetros, correto? Que está dentro da folga aí, que vai de 0,2 a 0,8 milímetros. Dando um procedimento aqui, os pistões foram montados, já foram verificadas as folgas. Ambos torqueados, já. Daí vamos montar essas duas peças laterais. Isso daqui. Tchau. 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 A parte de baixo do motor está pronta. Uma de óleo, uma de óleo, um cárter. Aí está com a vedação já, tudo feito. A gente só vai vedar aqui as partes para montar aqui o resto. E pintalho de preto também. Colocou o bloco aqui na girafa. A gente vai dar mais demanda. A gente vai dar mais de óleo. Lolo, lolo, waiting for the six but it's going slow-mo, yeah Don't go, don't go, I just can't come close, come close I'm looking for the logo, logo, no I don't wanna postpone, postpone, yeah Whip it, flip it, I just wanna get it, going all in and I won't stop winning Whip it, flip it, I just wanna get it, let it all go and I won't stop winning No, I don't wanna hear about your front, lot of bad stories coming out of one joint I met a true bookie in the state of my mind I don't know a lot of rookies coming over for the title But I don't wanna fight, I just roll the dice Do it for the money, yeah, do it for the price Take it like a man, no, I don't take advice Put the money on the table like a Russian with the spice We just go, no, 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 you just can't come close, come close Got it for the Lolo, Lolo, waiting for the six but it's going slow-mo, yeah Don't go, don't go, don't go, you just can't come close, come close I'm looking for the logo, logo, no, I don't wanna postpone, postpone, yeah Whip it, flip it, I just wanna get it, going all in and I won't stop winning Whip it, flip it, I just wanna get it, let it all go and I won't stop winning No, 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 don't know, no, you can't come close, come close Got it for the Lolo, Lolo, waiting for the six but it's going slow-mo, yeah Don't go, don't go, I just can't come close, come close I'm looking for the logo, logo, no, I don't wanna postpone, postpone Yeah, press, roll, pick up the gold, take it no loss and I say there no more, no Stress, go, pick up the flow, pay no dues in my city no more I got plenty more to say about the topic, the way I profit